O Comitê de Política Monetária do Brasil, do Banco Central, desculpa, do Brasil, decidiu, mais uma vez, manter as taxas básicas de juros inalteradas em 10,5% ao ano. Sobre esta decisão e os impactos no agro e mercados financeiros, eu converso agora e ao vivo aqui com o Felipe Serigatti, economista da FGV Agro. Boa tarde, Serigatti, tudo bem? Boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo bem por aqui. Eu quero começar esse nosso bate-papo sabendo de você como é que a manutenção dessa taxa, da taxa Selic, pelo Copom, pode afetar o custo de financiamento para os produtores rurais. Perfeito, Nayane. Então, essa manutenção da taxa de juros no patamar de 10,5% já é esperado pelo mercado, tá? Então, teria sido uma grande surpresa para todos se o Banco Central tomasse alguma decisão diferente dessa. A grande expectativa era como é que vai vir o comunicado do Copom, do Conselho de Política Monetária. Porque quando o Copom decide qual vai ser o patamar da taxa de juros para os próximos 45 dias, além dessa decisão, ele também divulga um comunicado, uma nota ali pequenininha, tentando justificar quais são os fatores que levaram o Banco Central a essa decisão. Os fatores de forma mais ampla, nós só vamos saber na semana que vem, na terça-feira, quando é divulgado a ata do Copom, a ata do Conselho de Política Monetária. Ali estarão as informações mais detalhadas. Então, vamos lá. 10,5%, zero novidade. Era o que o mercado estava esperando e essa também era a sinalização do Banco Central na reunião anterior do Copom. Bom, do comunicado, o comunicado, ele veio meio... Uma parte do mercado esperava um comunicado mais duro do que veio, mas outra parte do mercado achou que estava dentro do tom. Qual que foi o tom que estava ali dentro? É o Banco Central avisando. Gente, eu estou mantendo a taxa de juros em 10,5%. Eu sei que a inflação está dando aí uma... Ameaçando dar uma acelerada. Ou, se a gente puder colocar em termos aqui um pouco mais técnicos, a inflação está desancorando, ou seja, expectativas do mercado, que a inflação vai convertir para a meta lá em 2025, está se afastando. As empresas estão se afastando da meta. Então, o Banco Central tem que fazer alguma coisa porque o mercado já está ficando em dúvida se efetivamente a inflação vai para a meta lá em 2025. E o que foi o mercado do Banco Central? Gente, eu sei, vou manter a taxa de juros, não vou alterar nada, mas fique todo mundo avisado que eu estou atento a respeito do que tem acontecido na inflação brasileira. Também estou atento porque o mercado de trabalho parece acima do que deveria estar. Então, está mais aquecido do que deveria estar. Essa semana saindo números novos no mercado de trabalho, a taxa de desemprego reduziu, está em 6,9%. Óbvio que isso, em condições ideais, seria uma boa notícia, mas se for algo insustentável, o mercado de trabalho mais aquecido do que deveria, como isso acaba pressionando fortemente a inflação, o Banco Central tem que ficar atento e, se for necessário, reverter esse processo, desaquecer a economia, desaquecer o lado da demanda. Para o universo A, quais são as consequências disso? Também, gente, não tem lá grandes novidades, tá? O principal ponto é, provavelmente, todo o ciclo 24 e 25 será percorrido com custos de financiamento mais elevados. Custos de financiamento operando no patamar de dois dígitos. Eu sei que o mapa de financiamento vem das linhas oficiais, mas isso atende uma demanda bem limitada da necessidade de financiamento total do setor. Uma parte desses recursos vem da própria cadeia, que sim, é influenciada não só pela taxa Selic, mas principalmente pela curva de juros futuro da economia brasileira. Em outras palavras, sim, vamos ter uma safra 24 e 25 com custos de financiamento elevados. Além desse custo de financiamento, financiamentos elevados, Seligati, há também aí algum impacto dessa decisão nos preços das commodities agrícolas, tanto no mercado interno quanto no externo? Então, com relação à decisão do Brasil, o impacto muito marginal tende, inclusive, a ser nulo. No entanto, essa semana nós tivemos também a decisão do Banco Central dos Estados Unidos. E ali, na quarta-feira, veio uma boa notícia, que deixou ali os mercados mais animados. Por quê? Porque o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, taxa de juros foi mantida, os Estados Unidos, mas a entrevista ali não é apenas um comunicado, ali é uma entrevista que o presidente do Banco Central faz, e uma entrevista não só que ele vai falar, mas também vai responder perguntas dos jornalistas, e ele deu qual a sinalização. Olha, o risco da gente ter ali uma inflação mais elevada está praticamente descartada. Isso significa que nós podemos já conversar, avaliar a possibilidade de iniciar a redução da taxa de juros nos Estados Unidos. Puxa vida, aí o mundo inteiro fica feliz ao ouvir isso, né? Afinal, o dólar vai ficar mais barato. Isso significa uma pressão menor aqui para o nosso mercado cambial, desde que a gente fizesse a nossa lição de casa. Isso foi na quarta, gente. E aí, batendo em preços de comodos, né? Isso é um choque de otimismo ali na economia mundial. Mas isso foi na quarta. E na quinta-feira, nós tivemos uma forte reversão disso. Por quê? Porque nós tivemos alguns números da economia norte-americana sinalizando, olha, o presidente do Banco Central está correto, né? Então, a gente não está tendo ali um excesso do nível de atividades nos Estados Unidos, economia, nos Estados Unidos não está mais aquecida do que deveria. Na realidade, está desaquecendo de uma maneira mais contundente. Isso, por si só, já seria um banho de água fria no mercado. No entanto, ontem nós tivemos a divulgação do balanço de algumas empresas de tecnologia e os resultados vieram abaixo da expectativa de mercado. Como essas empresas estavam excessivamente valorizadas ao longo do ano, nós estamos, inclusive no momento que a gente conversa, observando nos mercados um forte movimento de correção. Ou seja, que o mercado... Gente, incrível isso, né? O mercado tinha ali um cenário na quarta-feira. No momento que a gente conversa, qual é o cenário que o mercado está precificando? Opa, talvez tenhamos um mundo que vai crescer de maneira mais lenta, menos aquecida. O lado bom disso, que um mundo que cresce menos demanda menos. Estados Unidos não precisa subir, Estados Unidos para desaquecer a demanda. A demanda já vai estar menos aquecida do que o pessoal imaginava. O outro lado, essa demanda menos aquecida, significa justamente um mundo que cresce menos. Agora, Serigati, com taxa mantida, né? O que a gente pode esperar aí, tanto para a economia rural e para os pequenos agricultores, hein? Então, o impacto dessa taxa de juros da Selic, seja por universo arco, seja de forma específica para os pequenos agricultores, gente, é muito marginal. Para a tomada de crédito, por exemplo, o mais importante que essa taxa Selic é o comportamento da nossa curva de juros futuros. Ou seja, olha, quanto que o governo está tendo que pagar para conseguir vender um título de dívida cujo prazo de vencimento é daqui a dois, três anos. Então, a instituição financeira que vai conseguir a crédito vai olhar qual que é o meu custo de oportunidade. Eu posso pegar esse dinheiro, ao invés de transformar ele em crédito, e eu posso financiar o governo. O governo, quando você está me pagando? Se eu te pagando o X, com risco muito baixo. Então, para ofertar esse crédito, eu tenho que receber desse meu tomador um X mais alguma coisa. Então, o ponto principal é o quê? É o comportamento da curva de juros futuros. Só que a nossa curva de juros futuros, apesar de todo o trabalho do Banco Central, ela tem ficado mais alta. Ou seja, o mercado tem especificado taxas de juros mais elevadas ao longo do tempo. Por que isso? Justamente devido aos nossos problemas fiscais. Por mais que o governo federal esteja conseguindo ampliar fortemente a arrecadação, a arrecadação não tem conseguido acompanhar o crescimento dos gastos. Gente, isso aqui chama muita atenção. Nós estamos batendo o recorde de arrecadação. Era para a gente estar com uma situação fiscal, então, mais confortável. Por que a situação fiscal não está confortável? Porque, apesar dos recordes na arrecadação, os gastos estão crescendo em uma velocidade ainda superior. Ou seja, os gastos continuam crescendo mais do que a arrecadação. Daí que, ao longo da semana, a gente viu um esforço grande do governo de tentar sinalizar para o mercado. Gente, eu sei que aqui as contas estão desequilibradas, os gastos estão aumentando mais que a arrecadação. Por isso, eu vou fazer o quê? Um contingenciamento. Início da semana, contingenciamento de 15 bilhões. Mas, o governo sinalizou ao longo da semana, principalmente ontem, que pode ampliar isso com as cifras maiores, caso haja frustração das receitas, frustração da arrecadação. Felipe Serigatti, economista da FG Viagro, muito obrigada pelas suas análises. E a gente conversa na semana que vem. Bom final de semana. Muito obrigado, Mariane. Um ótimo final de semana para todos vocês também.